Pai do Senhor, meus amores, eu tenho uma palavra aqui, que com certeza vai falar o seu coração. Essa palavra é pra pessoas que estão se perguntando, ai, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Você tá triste, cabisbaixo, cabisbaixa. Você tá cheio de incógnitas, cheia de incógnitas, sem entender nada. Mas Deus me trouxe aqui nesse dia de hoje pra lhe dizer, não, eu não te abandonei. Eu tenho te acompanhado, eu tenho te visto. E isso tudo que você tá vivendo, isso tudo que você tá enfrentando, o que você tá passando, faz parte do processo. Faz parte de uma preparação de Deus. Deus tá te dando estrutura, Deus tá te lapidando. Deus tá te preparando, Deus tá arrumando uma bagunça que estava na sua vida. E quando a gente faz uma faxina, geralmente, a gente tira tudo do lugar, bagunça tudo. Aí tem o processo, esse é o primeiro processo da gente bagunçar. Depois tem o processo da gente começar a limpar. Aí depois tem o terceiro processo, a gente começar a arrumar tudo em seu devido lugar. E isso tudo demora um pouco. Na verdade, essa bagunça que estava em sua vida caiu por terra. Deus está arrumando tudo. Porém, você não está entendendo por que tá machucando tanto, tá doendo tanto, por que tá sofrendo tanto. E Deus tá dizendo pra você, sou eu colocando tudo em seus devidos lugares. Faz parte dos processos mesmo. Você não vai chegar onde Deus disse que você ia chegar, você não vai conseguir almejar o que Deus disse que você ia almejar de qualquer forma. Não. Faz parte do processo. Você tem que passar por um processo. E é por isso que tá doendo. Mas não, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, ele é contigo nesta peleja. Deus, ele é contigo nesta batalha. Quando Jeová, Deus coloca Davi pra enfrentar Golias. Não esqueça que antes, ele teve que matar urso, antes ele teve que matar leão, para proteger as ovelhas do seu pai, Gessé. Ele estava passando por um processo de treinamento, para que lá na frente, ele viesse enfrentar Golias. E após Golias, ele enfrentar outros gigantes. Você tá entendendo? E Davi poderia olhar e dizer, ah, eu tô só aqui olhando, cuidando das ovelhas do meu pai. Ele sabia que ele não estava só. Em alguns momentos, sim, nós percebemos nos livros de salmos a qual ele escrevia, né? A qual ele cantava para o Senhor. Quando, em muitos desses salmos, ele pedia socorro a Deus e falava acerca dos inimigos, e falava acerca das situações adversas. Em alguns momentos, tanto no campo de batalha, enfrentando pessoas, quanto animais, em um lugar deserto, cuidando das ovelhas de seu pai, no aprisco, seja onde quer que seja, ele poderia achar, sim, que ele estava só. Mas logo depois, logo em seguida, ele sabia de onde vinha a força dele e que ele não estava sozinho. Não é assim na minha e na tua vida? Tem momentos que, às vezes, a gente acha que estamos sós. Mas logo depois, nós sentimos o abraço de Deus. Ele nos acalentando. E nós vimos que nós não estamos só. Nós nos sentimos, muitas vezes, sozinhos por causa das dificuldades, das porradas que a vida nos dá. Mas saiba que Deus, ele está conosco, para que nós venhamos ser vitoriosos. Só que, antes de galgarmos a vitória, nós temos que passar pelos grandes vales. Então, vai aguentando a barra aí, vai vivendo os seus processos sem murmurar, porque Deus está dizendo, está chegando um tempo novo, está chegando coisa nova, eu vou te surpreender. Mas, antes, passe pelo processo, dando glória a Deus. E esperando com paciência no Senhor, vivendo a tua vida, enfrentando pessoas perversas e cruéis, e depois você vai agradecer. Por cada luta, por cada prova e por cada pessoa cruel e perversa que se colocou nos seus caminhos. Elas nos ensinam muito e nos ajudam a chegar mais rápido aonde Deus disse que nós iríamos chegar. Vou de Bíblia com você de novo. Os irmãos de Davi fizeram o que com Davi? E aonde foi que Davi chegou? Os irmãos de José, o melhor exemplo. Fizeram o que com José? Empurraram ele para a terra que Deus ia honrar ele lá. Uma terra que Deus chegou com de repente e trouxe à existência o que não existia na vida de José. Se não fossem os irmãos de José, como é que ia ser? Deus ia fazer de alguma forma, mas Deus usou a situação adversa, os inimigos dele, para proporcionar a ele uma grande virada. Você está entendendo essa palavra revelada, meu amor? Os seus inimigos, os seus opositores, os seus perseguidores, os maus feitores que estão te perseguindo hoje, que estão te atormentando, tirando até o seu sono e a tua paz. E essa situação adversa aí é quem está estimulando você a chegar mais rápido à tua vitória. Passa pelo processo da glória a Deus e você vai ver que daqui a pouquinho isso vai passar, isso vai mudar. Receba e tome posse dessa palavra, no nome de Jesus. Amém?